E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. E eu sou o HD, então bora lá reagir a mais 30 minutos de Fatahs e Santos com muita Potilane. Bate e volta incrível, a Rautos Históricos. Então, bora lá reagir às batalhas, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. E todo dia vídeo novo aqui no canal, hein? Só bora. Bora, bora. E deixa o like. Estreus é povinho, quem se dizia é a voz do povão. Aí mano, você tá me servando e querendo agora jogar na minha cara. Faz isso mesmo, nem vi sua seme, sabe que agora que não escancara. Eu não sabia que era você, descobri com você assistindo. E que da hora, mano, que é você, é meu irmão e vai sair sorrindo. Só que agora que eu vou te falando, um bagulho cê tá observando. Saia sorrindo pela minha vitória, mas tá na final, é com os dentes sangrando. Eu sei que cê é monstro, só que eu sou o neguinho que sonha. E hoje a cara de São Paulo vai ficar vermelha de vergonha. Parceiro, você tá ligado que agora eu já tô na fonte. Quando o mundo quer falar da cara de São Paulo, vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você, é suave você vir me julgar. Mas você não tá pronto pra bater, sim, eu te chamei de irmão. Sim, te chamei de vacilão, sim, se cê não quer sorriso, ser corrigido. Não sujeite a correção. Não aguento nada, você pra mim é prepotente. Eu dou uma arraquejada, cê não vai ver eu errar na sua frente. O argumento é reto e concreto, eu não tô aqui de brincadeira. Eu roubei o papel do baweb, que que analisou minha carreira. Às vezes é panela, às vezes é só uma punch. O prato, você é um sequela, vai tomar no seu cu. Pra mim você é meu fã. Você nem é react, nem é análise. Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram. Se eu tô desprotegido, você me cobra. Se eu tiver no erro, você me cobre. Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre. Nada com nada, com nada, com nada. Você pegou minha dó e fez de sobra. Sua carreira é assim, pegar o que eu faço, fazer de exemplo e algo foda. Hakuna, 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 Matata. Por isso eu não sou cobra. Sabe que o Barreto chega aqui e te mata. Parceiro, eu não sou uma cobra. A diferença entre eu e você é que eu fiz a sua cobertura. Você é um menino tolo, cê fala um bolo. Que eu faço a cobertura. Pode fazer a cobertura, pega o bolo e cobertura. Eu vou ser o guri e o dopre, comendo um miojo na minha cobertura. Você é bonitosa, sabe por que cê não tá entendendo? Sem o papo de Hakuna, Matata. Não tem Javali, porque ainda tô valendo. O Barreto te mata. É com a rima e não com o rifle. Claro que eu falo o rato na matata. Javali, eu vou arrancar seu chifre. Essa é a parada. O Barreto faz a rima e o Baweb reage. Eu não tô na sua cobertura. Mas se quiser, te convido pra beber na minha laje. Essa era a minha cobertura. Eu falando sobre laje. Mas a minha laje vai ser essa laje futura. Sobre uma compostura. Hakuna, Matata. Vistoso, mas gostoso. É, mas eu não tava comendo um inseto. Eu tava roendo o osso. E eu corroendo o seu pescoço. Porque a minha rara. Eu apresento o Samara do fundo do poço. Essa é a parada. Cê tá ligado que cê guarda-mágua. Volta pro seu triplex. Você tem hidromassagem. E eu tenho a caixa d'água. Cê tá forçando o assunto. Vamos fazer o seguinte. Vamos ser coerente. Pra não virar de fundo. Tem a Samara da história do poço. Tem a Samara deitada e da tédio. Mas existem várias formas de morte. Tem a Samara de cima do prédio. Em que momento que eu cortei o assunto. Se você falar de pão. Eu vou falar da manteiga. Vou falar faca e presunto. O assunto não era o prédio. Falei caixa d'água. Sou inteligente. Agora eu vi meu mestre tremendo. Eu aluguei uma pera somente. Do Shade. Acho uma foda que você é cartomante. Porém a live vai ter que ser censurada. Já que escorreu muito do sangue. Desse mano na minha frente. Eu não te vejo como um oponente. Cê falou de matemática contra o Yongui. Essa aventura de PC não é um equivalente. Mas bem diferente comigo. É que nem decifrar. Cateto ou hipotenusa. Só que eu olhava pro meu professor. Ele me perdoa. E ficava igualzinho a medusa. Essa é minha oitava final. Contra esse decorado. Então se lembre como joga uma sinuca. Número oito nunca foi encasapado. Número oito é sua oitava final. Já entendi. Só que calma que aqui eu não sou arcanjo. Oitava final. Mandando a oitava plant. Perdendo pro oitavo anjo. Não! Eu já me acostumei com o peso de viver aqui. Eu te soltero abaixo da terra. Vai entender como eu faço frio. Vi. Você não é ver. Cê sabe que eu picoto. Vou fazer no mano. Vai pra puta que pariu. Vão denunciar a live. É claro. Tá tendo agressão infantil. Então vem que vem. Sabe que eu já grimo agora. Essa improvisada. Mede sua postura. Só que sem nada. Eu meto a minha postura, mano. É melhor meter minha postura. Mas desvio desse tiro de raspão. É tipo a Super Nanny. Antes eu pedi esse S.A. Tudo e hoje cê conversa com a minha mão. Já. Cê tá sendo um bonzão. Mas quero que você se foda. Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo. Eu sou Luke Skywalker. Que se foda sem onda. Fala com a minha mão. Você sabe que eu mato o Liu Vi. Fala com a minha mão. Porque eu sou Deidara. Você não vai falar nada. Quando vê eu explodir. Como a manada. Sabe que cê é um MC de enfeite. Tá dando voa em conta de faca. Cê enfrentou o Breno da parede. Você é o Ben. Você tá apanhando como ninguém. Então por que cê tá lutando? Você é o Deidara. Eu sou o Kankuro. Eu não tava com a mão. Eu tava a Tim ali pulando. Você é Deidara. Eu sou o Tenshihan. Você tá ativando o Biakugan. Só que raça como raça. Isso é Klan contra o Klan. É Klan contra o Klan. Só que calma. Eu tenho o meu dialeto. Nego vim do gueto. Vai tomar no cu. Cê é o Kankuro. Tá mentindo muito. Você é o filho do Gepetto. Realmente. Hoje o seu nível cresceu. Tá rimando pra porra. Vai pra Barra Funda. Isso daí eu tenho que falar. Tá rimando como sempre. Apanhando como nunca. Acredito nas estrelas. Eu vou voltar pra NASA. Eu ajudei Jonas a fugir da baleia. E me tipo o Pinóquio fugir da sua casa. Se filhosa. Não quer aprender. Eu não vou te ensinar. Cê não quer estudar. Você é muito chato. Igual o meu TCC. Só metra que é AB. Ou AB. Eu só sou A. É AB. Eu sou A. Eu sou E. Eu sou B. AB. Eu passo fumando que peste pra fumar. Sabe, nego? Eu vou encaçapar. Hoje nessa guima. Agora eu boto pra fuder. Você é a baleia. Do filme do Pinóquio. Eu falo fuck you. Sabe que a minha guima é louca. Até porque não dá uma mordida. Porque vai acabar o filme. Então é uma bomba na sua boca. É o que eu te coloco. Acabei de escrever. Acabei de masticar. Aproveitando que cê falou de ABC. Tá numa área errada. Vou te ensinar o pé a pá. Tá pra você entender. Meu mano, você é um fudido. Falando que você era um ninja. Cê não é do meu clã. Se eu ficar cego com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos. É. 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 O meu passo a passo somente cê tá escutando. Tá. Vai matar. Sabe que hoje a grima rima que é improvisada. Aqui nesse debate o flow é iluminati. O olho que não vê nada. O. 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 Tá ligado, meu parceiro, por isso se arruma nada, eu já tiro a terra do eixo, você tá ligado contra mim, você já fica até assustado, tá passando tudo até a mão no queixo, e agora eu já te decapito, não porque eu tenho um livro abrito, só livro de árbitro e eu te mato rápido, você fica pálido, até porque sou neurônio hoje e eu rapito. Então rápida, porque eu faço uma boa improvisação, pra mim você é um ser oução, você só não põe a mão no queixo porque eu botei o seu queixo no chão. Aí, já era. Meu truta, cê falou do ministro da fazenda, então me compreenda, aprenda, eu vim pra matar porque eu administro a fazenda. Aí, vou acabar com esse porco, com o papo que é torto, mano, não importa, cê sabe muito bem que o papo é reto e ele não importa, sabe que isso é previsível, mano, o que eu faço é incrível, vivemos mesmo num país de baixa renda, INC de baixo nível. Aí, você não desenrola, sabe muito bem pra fazer que na curta você só enrola, país de baixa renda, você baixa o nível, paga demais, abaixa a bola. Ei, a surração tá começando, sabe truta que eu sou underground, cê falou de convocar, então vou responder você, mano, no terceiro round. Mental, eu sou sua bota de delineado e você é o Justin Bieber que se veste mal. Mano, você não repete, toco no videocassete, é que os fãs do Tavinha, os mesmos fãs do J.Curt. Porque eu não pego mina, eu já peguei quando era estourado, hoje eu dei uma pausa nos trabalhos, cê tá ligado porque eu tô casado. Agora deixa expor o seu pro mano, hoje eu descei pros novos MC, descei as mina pro otário pegar e ele escolheu pegar só o Lil V. Nossa rima eu nunca ouvi, sem o место do Lil V, porque ele ganhou titulo, eu decidi. Acho que eu ia falar que você é ridículo, fata no currículo, porque cê não manda no caminho. É, é que ele fala do líquido, eu pego o celular, liga pra ele e pede um beijinho Ah, tá ligado? Não é meu mano, mas ganha título, eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17, eu ganhei o título e eu tinha 13 Ah, tá ligado? Mano, você tá ligado mano, não é do gueto? Você tá falando, rebobinando, tá copiando a rima do barretto? Eu não copiando o líquido Isso não é clope, é referência, mano você é um emissor comum Eu ganhei batítulo quando eu tinha 13, desde que fez 14 e você não ganha mais nenhum Bato, muito bem, muito bem, então amigo você sabe o horroroso? É, é que você fala do líquido diferente dele, é só você que mora Olha o meu bolso, que mora no seu bolso? Eu não ganhei porque eu parei, porque veio a pandemia, tá ligado? Aí eu resolvi parar e descansei Mas aí o cara aqui tá reclamando Beleza mano, eu botei pro R.A.P Como é que eu não ganhei mais nenhum título Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhando aqui, mano, sabe bem Que você não é com a Mikado Mas é que o cara é convencido, eu tô ganhando o título Atário, essa é a segunda fase Você não compreta nem a segunda frase E aqui eu bato na segunda fase É, você nunca teve alto na carreira Pra poder jogar como fosse base Vai pra quê? Pisa no meu microfone, tá com medo de apanhar mais? Mas, você tá ligado no meu mano Que eu vou chegando agora Que aqui eu sou sagaz Você não queria fazer rima do Barreto Você tá ligado que a rima é verdadeira É porque eu tenho minha autoconfiança E o fim do campeão, cuzão Eu fiz na primeira Bate palma, faz barulho Fiquem à vontade Que eu tenho um rap improvisado Você não passa aqui no neném E nem no verso improvisado Por causa que na verdade eu não preciso de dinheiro E nem na rima eu sou diplomado Você entende o que eu faço agora, irmão? Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já seguo agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa a coroa Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, traça que agora eu bato Mano, eu já chego na sagacidade Então você calma, você falou de Enem Por isso, mano, você é meu aliado Realmente você falou de Enem Queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego o que eu faço Que eu faço isso daqui, meu mano Você sabe, você vira preguente Até porque, sabe que eu rio Hoje aqui é minha vez Eu me titulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então, você calma Já faço minha mensagem Você calma, mano Que essa daqui é a modalidade Já bato nesse mano Hoje suas pernas tremem Atrasado do Enem Contrúlino virou um meme 3, 2, 1 3, 2, 1 Você nem tá colando e tá querendo pegar vaga Eu tô colando aqui e tô líder da temporada Então eu vou representar e eu vou pegar a vaga É aquele que não merece voltar com a cara frustrada Já volta pra casa, não arruma nada E é hoje, meu mano, que eu vou fazer outra parada Afinal, a minha vida parece um filme Nem sempre o final é feliz Mas momento bom tem reprise Ou seja, eu já conheço, mano, esse final Admito que sim Eu lembro do estadual Só que hoje é outro dia Hoje é outro corre Hoje é outra fita Hoje não vai ter morte Hoje só vai ter Eu te deixando sem norte Pra eu provar pros arrombado Que falou que não foi sorte Quanto tempo, quanta caminhada Lembro de todas as folhinhas E de todas as camisas suadas Realmente eu não tô colando na quebrada Você é o Botafogo Vai perder o título na última rodada Enquanto o Hendrick Bato de joelho Me sinto têndrick Quando eu olho no espelho Mas sabe por que eu sou de me Hendrick Pesadelo Pois guarda essa guitarra Eu trago no meu cabelo Cê tá entendendo? Saudade de você Saudade disso aqui Também do regional Cê disse que essa porra é um filme É Black Mirror Já vi o episódio Mas eu que escolho o final É um episódio interativo O mais motivo que eu trago Sei que essa puta aqui não é sozinha Cada linha em cada traga Eu me apago Eu me afago Toda bem que minha alma tá sozinha Mas cê disse Uma parada Eu não posso esquecer Cusão Nessa porra que eu sou fanelinha Porque ele tá falando Que eu tô roubando a vaga Não Só tô defendendo uma vaga Que é minha Caramba Cê tá ligado? Que essa porra é um rap Mano eu tô preparado Como cê tá falando Que o jota tá quebrado Cê esqueceu que te ganhou A vaga do ano passado Ai Mas eu não tô bem Se pai eu não tô legal Mas nós vai além Em cima do instrumental Cusão eu também lembro bem Do estadual Naquele dia eu também Talvez não tava mal Porque entendi Que as batalhas São como lagoas E as vitórias Nem sempre são muito boas E entendi Que perder vagas Não são nada Comparado A dor de perder as pessoas Cê tá entendendo chapa Naquela semana Meu mano Sei que o que morou Cê não entendeu Você só falou Depois que eu perdi Pra você Fiquei triste Te acordei A painepla me ligou Falou jota Você tá no Poetas no Top Mas cê sabe que agora Minha rima te apaga Eu falei que eu já fui poeta Até onde no escopo Mas quando eu tava Era quebrado Onde esses caras Tavam Você adora a derrota Do estadual Foi de uma namorada E na menor semana O nacional Ou seja Mano Eu sei resistir Até o final E volta no jogo É o ponto Que é o principal Só que você parou E você foi fazer som E eu acho bom Que a Pirepo te ligou Por enquanto a Pirepo Não tá me ligando Sem abacaxi na terra Só que a vida Tá um morango Porque eu tô ganhando Tô vindo nas batalhas Tô dando a minha vida Eu não vou causar falha Você passou por aqui Mas cê não é prefeito Só fez falsa promessa Não representou direito Ou seja Eu lembro sim Quem ganhou aqui Eu lembro que você É o JPMC Eu lembro quem passou Por aqui pro regional E parece muito Com quem é uma A cena estadual Desculpa te dizer O espelho é o mesmo E de verdade Eu também represento O meu crespo Eu sei que as guitarras Estão no seu cabelo E é por isso Mano que não tem o atropelo E como eu já disse Em outro momento Do neguinho Eu olho pro cabelo E eu acho o meu caminho O que fazer vale um freestyle Na busca incessante De história Com punchline nego Estourando sua cabeça E fazendo meu vale Porque eu sempre Tô te enterrando Como fosse um prego Eu tiro Seu ego da frente Se sou inteligente É, sou nega Igual o imposto Eu sou diabo Sou quente E eu não morro Com bala Porque eu tô tipo O Fifty sente Cara da noite Hoje vai morrer Como indigente Pois deixa que eu Deixa esse flow Deixa esse mano Na cara do gol Você até sentou Eu decentei Foi Pom, 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 pom Pom, 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 pom Pom, 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 pom Com tabla Pom, 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 pom Se é ruim Qual fala Pom, 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 pom Porque você tem Pom, pom, pom Pouca rima Pra muita má Nego Mestre de cerimônia Animador de plateia Isso daqui é como Se fosse religião É uma assembleia Os cara ficou rimando Só fazendo onomatopeia Eu me garanto Com rima Não com barulhinho Uma coisa que vocês Não tem a ideia E eu vi que você Tentou me assustar Do jeito errado Com bala, falou que vai me matar como um indigente, onde tá sua farda? Eu não entendi o que você fala, você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente, todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara, todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF dos incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego a força, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável E aí família, de quem começou pra quem termina Você citou fatos, eu já fui sofato, mas sabe que agora você esqueceu Do último ato é o ultimato, você sabe que é pato e o jota floresceu Mais uma vida nessa trajetória e na sua narrativa você esqueceu Você ganhou quando eu tava podre, mas atualmente o fruto amadureceu Ele cresceu e tá florescendo nas ruas e tá despejando nas vidas e tá inclusive na sua Você disse que eu sou um t-rex, mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho, meu braço é curto porque eu só amasso eles de perto Tá ligado que eu não acarteio, mas é que eu não tenho chance Você falou que isso é curto pra mil, só que eu tenho um peito de logo alcance E ele alcança sua revanche, e ele alcança até seu romance Adivinha, não é segundo plano, nem segunda vida, sem segunda chance Hoje você morre na primeira, se ele entendeu que você tá a esmo Disse que a morte é o segundo plano, arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo, você só mudou de carcaça Mas quando eu subir pro céu eu garanto pra você que eu vou manter a mesma alma O mais que pode falar, isso não vai ser um problema Sinto no déjà vu, sinto que já vi essa cena Ou seja, eu falo, sinto que eu já vi essa cena Cato preto no Matrix, só falha no seu sistema Só que não, acho que você não percebeu E já que isso é Matrix, me apresenta, sou morreu Você teve um déjà vu, não foi questão de forte Você teve a sua visão morrendo de novo na noite De novo na noite, aí eu percebi que eu nasci pra ser lírico Vi espírito, eu já vi minha morte, mas eu pratico aquele gabitre Por isso que eu tô mudando, você tá ligado que você tá fudido E a Matrix é meu seu, eu sou meu, escondido Mas é o estrelido pra morrer Por isso que agora nessa batalha você vai perder Já que é Matrix, então não pega nada Porque eu sigo desviando das suas falsas decoradas Eu queria desviar, eu queria desviar O preto de gueto, teu último suspiro Mas só que na batalha, aqui eu já não miro Eu devolvo no mic, eu multiplico meus tiros Eu não quero tiros, prefiro falas Pois rimas e vidas não mandam outros corpos para fala Por isso que ele é papo torto Posso morrer se eu não for prova viva Eu serei um exemplo morto Eu também serei um exemplo morto Porque eu remo muito, aqui é sem conforto Os jovens não tão mortos, você errou, otário Nós sofremos vida ao tamanho do santuário, pô Pela vitória dos meus amigos sempre dois Realmente eu já sou o Blade Marado, não pira no pescoço Mas isso não vai causar Não você sabe que eu vou te fazer, meu play Eu vou fazer com você o que o Cloud fez com o JP, pô O que ele fez no topo é negro Sabe que agora quem tá rimando são logo uns bolos de preto Tá ligado? Desce aí de desespero Boteu nos caras Ai, negro Ai, negro Não, eu já tô é o cabelo Não, mano Rima Quaseu Tá ligado? Tô de All Black, porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de All Black A morte virou Black Alte literalmente A morte literalmente Não é verdade mesmo Mas senhor, você tá me carquinho com o polho Quero ver tudo aquilo que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho Não contar e ano todo o sol E cês sabem que fico equipe Não tem como cês ganhar de nós Porque os pretos não ganham a serviço Não tem como cês ganhar de nós Hoje eu tô na arena Ele perguntou o que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora, nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok, o estado alto, tô com respeito Ou você é ranger ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito, não importa que eu tô nessa briga Ele falou que eu ganhei no punch, mas isso me causou fadiga Aprenda E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga, tem que apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta não rima, senta na cadeira e anota E ainda tem que engolir um lego falando mais uma jota Fone, eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente deixou sem ter o que dizer Falou de barulho, eu vou falar o que? É que literalmente os MCs de drop só tem isso a oferecer Demorou, só tem isso a oferecer Mas o que tem que ter drop sem língua sem dar pra fazer Cê tá ligado o que rimando? Só vacilação? É porque meu drop compensa a sua dicção Eu não falei na divisão, responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando, cê nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava quando tem um Black Power em nossa frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther Eu não fui campeão Fala sério, cê acha que eu vou sair na bad? Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pau Ah, pra encontrar seu nível? Poxa fraca, sou super homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subisível, virei o invencível E quando subir no palco eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita? Senhor incrível, bem zezé Você virou zaza na minha seda Qual mais muito barulho da terra da Black Minha mamãe não é listrado Mas sempre que eu tô em campo Eu sempre tô concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado, vinte pijama Vinte botão, turbin Meu parceiro, mãe, é mina que vai cantar fabular Daqui a história, mano, pra você deitar e dormir Por isso meu parceiro, como agência de ninar Da longa história, eu fiquei no príncipe Passei MC Cê quer falar de fabular? Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabular Mas essa fabular não leu Porque na fabular os animais são falantes Só que a rima esse animal não aprendeu O meu parceiro mais aprende no caminho Seja com o cavião, seja com o sapinho E desde parceiro do início até o fim O sangue de barata e o sangue de marfim Você é o sangue de marfim, mas já tá osso É sangue de barata, eu sou carne de pescoço no cusão Eu vim trazer outra resolução Eu não sou sapinha, eu atropelo você no gol de sapão Se você for me atropelar, vai pra apontar Pra MC pescoço, eu vim morrer na juguá Então eu entendi pra que aqui é sem engano Vem de gol de sapão, eu respondo peito estucano Que peito estucano? Que peito estucano? Porque você é pico e agora cê tá imbicando Eu vou capotar o carro aqui na trajetória Porque a minha morte vai ser bacana na história É, mas a vida, meu parceiro, cê bem fez Compensou quatro dias em apenas cinco meses Conseguiu fazer tudo aquilo que eles não fez Torou-se a lenda que todos dizem de seis Vamos! Quanta chance, quantas vezes, quantas teses Não importa porque eu já me senti senhor herede Eu rima anos e rima meses Gênio, ganha o nacional Num pé de duas vezes Num pé de duas vezes Mas tá tranquilo, você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três Pedindo com isso, cê vai realizar Eu não vou realizar, realizo pra proteia Eu moro numa lâmpada, o que eu mais tenho é ideia Por isso, que agora, você é uma bitch O JP tem mais ideia do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada, beleza zica Só que eu sou a luz, de onde tu habita E aí, sem maldade, sabem que cê é um cuzão No canto escuro do quarto, eu trago escuridão Você traz escuridão, enquanto eu iluminava Fazendo a solução que você problematizava Eu tava no Egito, não é quebrada Cê jogou sujeira debaixo do tapete, só que ele voava Egito, iluminava, isso é um alarde Se a gente fala de Egito, é que eu iluminate E é por isso, que agora eu não te digo Por isso eu tô vendo esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno, espírito maldito Que com muito arrependimento se torna bendito Eu vivo no Egito, as margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés e você morreu trocodilo Eu morri no trocodilo, não, não, não Jacaré é você, Costa Verde, meu irmão E é por isso, que agora é a batida Eu vim do Egito, eu sou a praga na sua vida Não é a praga da minha vida, nunca vai ser A praga da minha vida, nunca vai ser o Doprê No Rio Nilo você ficou à margem Você pode me ver de lacoste, mas nunca na crocodilagem Nunca na crocodilagem Cê vai me ver no oceano, não na margem Não tem como Não tem como, eu não tenho cromossomo, porra Eu não tenho cromossomo, já eu tenho e eu... É isso, vai no cachorro, não é parede Cara, vovô, vovô, vovô Hoje é na voz, atenção tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow, nem mandar levada Pode ser quadrada, mas a ideia reta pra quebrada Cê quer flow ou quer levada? Quer levada ou cê quer calma? Já que for, você não tem e levada vai ser sua alma Ai meu Deus, no primeiro isso é um engancho por minuto É um minuto que já tá passando o seu momento Porque eu sei que de sanguessunga cê é muito tempo Pego a visão, leva a alma, agora quem diria Porque é a mesma alma que te busca em outro dia Um minuto uma manada e um minuto um minato Ali o puxador de grito, aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete de toda quebrada Hoje tem que prestar atenção, mas cês não prestam pra nada Não é um minuto e nenhum minato Eu prefiro não ser pava ovo e morrer no anonimato Minha alma é levada, ela deixa emotivo Eu não tenho emoção, eu só tenho objetivo Vou ser que esse ano E pra matar o anonimato, tô gritando Jerônimo, cê é o anonimato Quem matou foi o anonimato, cê não tá sacando Os versos vão fluir, hackers tentam os anonimos Pra cismas caras caírem Vai cair a sua tipo a sua uga uga Fica fácil vir matar essa da dupla tartaruga Que vira tortuguita, porque é vacilão Tortuguita vai na caixa e o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão e minha alma lá no teto É por isso que esse inseto agora eu afeto Você tem objetivo aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé, não preciso de objetos É do outro! Então vem, família! Então rapaziada, foi exatamente 31 minutos Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs, tudo e vai ter vídeo novo aqui Primeira batalha que a gente reagiu aqui Que foi o Prado vs Kroy na Batalha da Norte Segunda batalha JP vs Barreto e Dona Rosa Depois, Lil V vs Breno na Batalha da Norte Depois tivemos aqui também Kant vs Gim Tivemos Tarvin vs Samuel aqui na Batalha da Norte Lino vs Nicolas, Batalha da Norte Tivemos aqui JP vs Kroy na Batalha da Norte Rapaziada, também a gente reagiu aqui, né? Qual foi o outro? Também foi Samuel e Lil V vs Prado e Apolo Depois JP vs Apolo e depois novamente tivemos outra batalha aqui Então é muito boa também do JP e o Dupree vs Blackout e Isolusão Também a próxima qual foi também? Essa aqui foi do Brenos vs Big Mike Muito boa também Aqui também outra batalha de dupla também Aqui do JP e Dupree Outra da Batalha de Estudantes, né? Batalha de dupla também É isso, apesar de agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou